Olá, dia 19 de abril é dia do índio e por isso o Cenas do Brasil dessa semana vai discutir as políticas públicas para os povos indígenas. Vários temas vão estar em debate no programa, como por exemplo a demarcação de terras indígenas, a valorização da cultura e também o acesso à saúde e educação pelos povos indígenas. Participam com a gente Jaime Siqueira Jr., representante da FUNAI e também o cacique Álvaro, da etnia tucano do Amazonas. Envie suas perguntas para que eles possam responder pelo Facebook, pelo Twitter da NBR e também pelo e-mail senasdobrasil.com.br. Participe, eu espero a sua pergunta. Até lá!